Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Bom dia! Começando mais uma sexta-feira, graças a Deus, né? Dia de tratamento à distância, dia de cafezinho gostoso no YouTube e no Insta e dia da nossa pílula especial. E hoje eu queria conversar com vocês a respeito de um assunto maravilhoso. Vocês sabem, eu estou entusiasmadíssimo. Manhã à noite a gente começa uma nova série, né? Os gigantes da alma. Imagina, todos os dias a gente estudar a vida de seres incríveis que todo mundo ama, mas a gente nem sempre sabe a história por trás da história, os bastidores da vida de Francisco de Assis, por exemplo. Imagina só, o que a gente pode aprender com a vida do Dr. Bezerra de Menezes, do Buda, Madre Tereza, Chico Xavier, da Irmã Dulce, São Vicente de Paulo, Jesus, meus amigos, e tantos outros. Então, amanhã à noite a gente vai estar junto com eles falando a respeito. E, enfim, são muitas características, mas tem uma delas que eu queria antecipar para a gente conversar aqui hoje, que é o momento de grande despertamento espiritual em que cada um deles teve que passar. É lógico que, guardadas as devidas proporções, cada qual, na sua área evolutiva, já tinha um eu espiritual muito bem trabalhado ao vir para a Terra, tanto que seguiram a estrada que seguiram. Mas é lógico que, na medida que o tempo foi passando, todos eles tiveram seu grande despertar espiritual, seu grande apogeu, para poder entregar para a humanidade um exemplo de vida maravilhoso. E esse amadurecimento que a própria vida trouxe foi lhes favorecendo esse nível de entrega. Então, gente, para para pensar. Eu e você também somos assim. Embora não sejamos ainda gigantes da alma, com a graça de Deus, a gente está se trabalhando para um dia a gente ser, no nosso nível de amor e de entrega, nós também podemos evoluir à medida que o tempo passa? Ou será que não? Claro que pode, não é? Você pode muito bem passar a observar a vida com mais carinho do que você observava. Você pode passar a sentir Deus de maneira mais intensa e ostensiva do que você sentia. Você pode passar a exercer muito mais gratidão na tua vida do que você naturalmente tinha. Gente, a vida nos é dada como um presente. Cabe a nós aprendermos a vivenciá-la como esse presente lindo. E é o que muita gente, infelizmente, ainda não faz. Então, todas as vezes que eu penso nesses gigantes, eles me inspiram de várias formas. E uma delas é essa ideia de que a minha relação com Deus, com a vida, com as minhas potencialidades, elas vão se tornando cada vez mais amplas. Entende? Você não tem que nascer pronto. Vou te dar um exemplo prático. Chico Xavier. Nosso amado Chico, quando a gente o encontra no início da sua jornada física, ele ainda, embora espiritualizado, generoso e bondoso, era muito sensível a muitas críticas e a muitas situações difíceis, naturalmente, por tudo que ele enfrentou. E a gente vai vendo um Chico cada vez mais maduro, espiritualmente ainda mais evoluído, mais confiante, exatamente como fruto do trabalho e do caminho que ele abraçou. Então, o nível de amadurecimento a ponto de a gente encontrar um Chico já no final da sua vida física, embora com o corpo físico alquebrado, lá já vivendo há bastante tempo na cidade de Uberaba, como literalmente um gigante, ainda mais gigante do que aquele Chico que já era gigantesco na cidade de Pedro Leopoldo, porque é isso que a maturidade traz para nós, quando a gente quer realmente amadurecer. Então, por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu sei que, assim como muitas vezes eu caio nessa tentação, você também cai de se culpar, não é? Por coisas que deveria ter feito e não fez, por se arrepender por algumas questões, enfim, que a gente às vezes se arrepende. E, meus amigos, a vida é um presente constante. Deus nos dá o direito de a gente reiniciar a nossa jornada indistintamente. Não é verdade? O Senhor da vida nos convida a transformação profunda a cada minuto, a cada instante. Mesmo que hoje a gente ainda se sinta fraco, com certeza, comparado ao eu que você vai se tornar, o seu eu de hoje ainda não é um eu tão desperto. Ainda bem, né? Porque senão a gente não ia ter o que evoluir. E, com certeza, nós temos muito o que evoluir. Mas eu fico feliz com isso. Você acha que eu não fico, às vezes, brincando? Eu fico imaginando, falando, gente, como será o Ricardo daqui a 20 anos? Será que eu vou estar aqui na Terra ainda? Se eu tiver, será que eu vou estar mais maduro? Deus abençoe que sim, né? Como será que vai ser a minha visão da vida daqui a 20 anos? Meus sentimentos, né? Como é que vai ser a minha capacidade de amar? Quando eu olhar para trás e observar, puxa vida, quantos anos se passaram? 20 anos depois daquela pílula que eu gravei, o que foi que eu aprendi? O que foi que eu fiz da minha jornada? Então, isso me estimula. Eu acho isso interessante. Por quê? Porque a gente quer acertar. É lógico, no caminho viram dores. Isso é inevitável. Nós estamos na Terra. Mas também viram tantas coisas boas, não é, gente? Viram tantas oportunidades. Viram algumas decepções, muito provavelmente. Mas viram tantas alegrias, tantas descobertas. E no final das contas, quando chega a hora do desencarne, seja lá quando vier, já pensou que legal a gente poder chegar no mundo espiritual com a sensação leve que esses espíritos tiveram de ser um completista? Porque os gigantes da alma foram completistas, né? Um completista no mundo espiritual é aquele que reencarna e cumpre toda a sua missão com louvor, sem se desviar. Difícil isso acontecer, muito difícil. Mas o completista é aquele que goza do maior prestígio no mundo espiritual. O aluno que realmente estudou, fez a prova e deu conta do recado. Bem, nós estamos aqui pelo menos tentando melhorar um pouquinho para ver se pelo menos a gente dá conta do nosso recado. Então, olha só que mensagem linda que eles dão para a gente. Vale a pena continuar. É ou não é? Então, um beijo grande no seu coração. Te vejo daqui a pouquinho no tratamento à distância. Amanhã, além do Evangelho no Lar, natural, às 10h30, à noite, 8h30 da noite, vocês já sabem, gigantes da alma, dia de estreia, palestra especial. Não perca! Vocês vão amar, eu tenho certeza. Beijo grande e até breve, meus amigos. Obrigado, viu? Você que compartilha as pílulas. Até muito breve. Legenda Adriana Zanotto